A gravação do DVD Imagem e Semelhança foi um momento inesquecível no Ministério do Cantor PG. E ele chega na telinha do Conexão para contar todos os detalhes desta superprodução. O Conexão A galera que participa comigo, toda a minha banda, toda a produção que também participou desse projeto, também faz parte disso. E a gente quer falar para vocês, a gente quer deixar para vocês esse momento marcante para a gente, especial, que é o DVD e o CD Imagem e Semelhança. Os velhos terão os canhos e os nossos jovens terão visões. E a de ser que aquele que votar o nome do Senhor será salvo! E compartilha a alegria de ter tido total apoio da MK para a realização desse grande sonho. A gente conseguiu captar imagens, particularmente, eu digo que ficaram muito bonitas, a galera gostou muito. Quem compareceu deu esse feedback para a gente também depois, na internet ou pessoalmente. E a gente está vivendo um tempo muito legal com esse novo trabalho. Além da direção de Deus, PG contou com a equipe unida e capacitada em todas as áreas. E isso faz muita diferença. Nós usamos um telão de alta definição no fundo do palco, de duas toneladas, se terem ideia. Um telão assim que é última geração no mercado. O palco foi todo envolvido com telas de LED também em volta. Ficou um palco totalmente iluminado, cheio de telas. E agora com a edição do vídeo, aquilo que a gente tem ainda na mão, quando a gente coloca sempre aquelas coisinhas a mais, a gente faz aquela edição, joga aquele efeito, aquela coloração. Isso tudo vai acrescentar e enriquecer ainda mais o projeto. As participações especiais foram uma surpresa à parte. Bom, o repertório está recheado de músicas, como já foi dito, inéditas. Serão 11 músicas inéditas. Só que no DVD nós gravamos 18 canções. E dentre essas músicas nós temos lá Juntas Águas, Eu Quero Estar, Louvarei na Tempestade, que tem a participação da Fernanda Brum. Fernanda Brum! Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, eu sei que você é... Tem a participação da Radassa, a minha filha, a nossa filha, né? Minha filha da minha esposa Rosana. Também participa comigo ali, me deu aquela honra. Eu fiquei o maior paizão coruja. E você pode se preparar para mais um lançamento impactante e um repertório caprichado com músicas inéditas e louvores do CD A Conquista. E no meio desse projeto também, no DVD, nós temos um momento acústico, voz e violão ali, que eu conto um pouco da minha história, um pedacinho do meu testemunho, né? Em vários momentos. Naquela época aconteceu isso e isso, a minha caminhada com Jesus foi assim e essa música marcou a minha história. E aí eu toco algumas canções, né? Que fizeram parte dos meus CDs, claro, desde o comecinho da minha carreira e se estende até o final. Adoração e muito rock não faltarão. E você, é claro, não pode perder. Então, uma pincelada, né? Falei até demais aqui na câmera, mas pelo projeto em si, é até pouco por aquilo que você depois vai conferir aí nas imagens do DVD e do CD, o áudio do CD, que agora, no final do ano, você pode conferir. Não pude as ovelhas do pai, não prega o sangue do poder e voltar.